Dizem-nos, o Ivo é dois anos mais velho do que a Diana. A Diana tem dois anos de idade. Que idade tem o Ivo? Encorajo-vos a pararem o vídeo e tentarem perceber qual é a idade do Ivo, tendo em conta as informações que nos são dadas. Muito bem, vamos usar letras para indicar as idades das duas crianças. Vamos dizer, por exemplo, que o I representa a idade do Ivo. O I representa a idade do Ivo. A idade do Ivo. E vamos dizer que D representa a idade da Diana. O D vai indicar a idade da Diana. A idade da Diana. E agora, sabendo isto, o que é que nos diz a primeira frase? O Ivo é dois anos mais velho do que a Diana. Isso significa que I, a idade do Ivo, é igual a dois anos mais do que a idade da Diana. Então, a idade do Ivo vai ser igual à idade da Diana mais os dois anos, que ele é mais velho do que a Diana. Vai ser igual à idade da Diana mais dois. O Ivo tem mais dois anos do que a Diana. A idade do Ivo é igual à idade da Diana mais dois. De outra forma, se quiséssemos pensar nas idades deles numa reta numérica, se marcássemos, por exemplo, aqui o zero, e se imaginássemos que, por exemplo, aqui se encontra a idade da Diana, temos de avançar dois anos em relação à idade da Diana para encontrar a idade do Ivo. Temos de avançar duas unidades, neste caso, dois anos, à idade da Diana, para chegarmos à idade do Ivo. É esta a informação que ficamos a conhecer com esta primeira frase. Depois, na segunda frase, dizem-nos que a Diana tem dois anos de idade. E isso diz-nos que o D que estamos a usar para representar a idade da Diana é, na realidade, igual a dois, uma vez que a Diana tem dois anos. Sabemos, portanto, que o D é igual a dois. Este D é igual a dois. E também este D é igual a dois. E, portanto, podemos reescrever esta igualdade que aqui temos como sendo a idade do Ivo é igual à idade da Diana, que agora sabemos que é dois, é igual a dois, mais os dois anos, que ele é mais velho que a Diana. Ficamos, então, a saber que a idade do Ivo é igual a dois mais dois. E isto é igual a quanto? Dois mais dois é igual a quatro. E, assim, sabemos que se aqui tínhamos o dois correspondente à idade da Diana e avançarmos mais dois anos, chegamos à idade do Ivo, que agora sabemos que é quatro. Dois mais dois é igual a quatro. E, portanto, que idade tem o Ivo? O Ivo tem quatro anos. O Ivo tem quatro anos. Vamos ver outro exemplo. Agora, dizem-nos, Uma girafa de um jardim zoológico é três vezes mais alta do que o Sérgio. O Sérgio tem 1,7 metros de altura. Qual a altura da girafa? Mais uma vez, proponho que parem o vídeo e tentem calcular isto sozinhos. Muito bem, avançamos juntos e vamos, mais uma vez, começar como fizemos aqui. Vamos usar letras para representar as diferentes alturas. Agora, vamos usar um G para representar a altura da girafa. Vamos pôr aqui G, representa a altura, a altura da girafa. A altura da girafa. E S, vamos usar um S para representar a altura do Sérgio. A altura, a altura do Sérgio. A altura do Sérgio. E agora, vamos ver, mais uma vez, o que é que conseguimos perceber da primeira frase. Dizem-nos que a girafa é três vezes, três vezes, mais alta do que o Sérgio. Três. E reparem que não nos dizem que a girafa tem três metros a mais do que o Sérgio. Dizem-nos que ela é três vezes mais alta do que o Sérgio. E é precisamente isso que vamos escrever. Três vezes. Três vezes o quê? A altura do Sérgio, que dissemos que íamos representar por este S. Portanto, a altura da girafa é igual a três vezes a altura do Sérgio. Outra forma de representarmos isto, poderá ser, imaginar que temos aqui a tal girafa. Temos aqui uma girafa com um grande pescoço, o seu corpo. E sabemos que esta girafa tem, está muito tosca, mas é só para perceberem a ideia, esta girafa tem uma altura a que chamamos G. A altura da girafa corresponde a G. E a altura do Sérgio, a altura do Sérgio, vai corresponder a... Ora, se multiplicarmos por três a altura do Sérgio, vamos chegar à altura da girafa. Portanto, o Sérgio será mais ou menos isto aqui. Temos aqui o Sérgio. E esta altura corresponde à altura do Sérgio. E uma vez a altura do Sérgio chega aqui, duas vezes a altura do Sérgio chega aqui, e três vezes a altura do Sérgio vai corresponder à altura da girafa. Na segunda frase, dizem-nos que o Sérgio tem 1,7 metros de altura. Sabemos, então, que esta altura que aqui temos corresponde a 1,7 metros. Ou seja, estamos a dizer que o S é igual a 1,7 metros. Então, qual é a altura da girafa? Bem, mais uma vez, este S corresponde a 1,7 metros. Então, podemos dizer que a altura da girafa é igual a 3 vezes 1,7. E quanto é 3 vezes 1,7? Ora, 1,7 vezes 3. 1,7 vezes 3 vai ser igual a... 3 vezes 7 são 21. E vão 2. 3 vezes 1 são 3. Mais estes 2, 5. Ficamos com 51. Mas temos aqui uma casa decimal. Ficamos com 5,1. Sabemos, então, que a altura da girafa é igual a 5,1 metros. E também aqui no nosso esquema, se olharmos para o que aqui temos, temos aqui 1,7 mais 1,7 mais 1,7 mais 1,7 e 3 vezes 1,7 vai corresponder à altura da girafa, que sabemos agora que é igual a 5,1 metros. Então, qual a altura da girafa? A nossa resposta será a girafa. A girafa tem 5,1 metros de altura. Tem 5,1 metros de altura. E terminamos.